Oi, gente! Estou aqui para responder as perguntas que vocês mandaram naquele e-mail Lutranquês e Responde. Selecionei as que mais apareciam, as mais interessantes, e eu vou responder todas para vocês hoje. Não, gente, de jeito nenhum. Assim, eu posto o Antônio porque quem é mãe posta o filho na rede social, uma coisa meio óbvia, todo mundo quer postar, mostrar como cresceu, mostrar para os amigos que não vê. E assim, eu posto tanta coisa da minha vida que seria super estranho eu não postar o meu filho, aquela coisa linda, maravilhosa, loiro, de cachos. Mas eu posto uma coisa pessoal, ele não é trabalho, ele não é... Vamos fazer um canal do YouTube pra... Gente, o que ele falaria no canal do YouTube dele? Tópicos, Antônio, e daí ele conversa os tópicos com a equipe. E, gente, hoje eu quero falar sobre mamadeira. Hoje eu vou falar sobre como foi quando eu larguei a chupeta. Né? Eu acho que não, gente. Acho que o canal do YouTube do Antônio vai ser o dia que ele resolveu que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer. Às vezes ele nem quer ser uma pessoa que tem um canal no YouTube. Não é necessário para ser humano ter canal no YouTube. Apesar de... Né? Todo mundo tem. Tenho cinco tatuagens. Ai, tem uma que eu não gosto, gente. Mas, enfim, vou mostrar. Tenho essa aqui. Guadamá. Que sou L, M, B. Com o coraçãozinho no meio. Eu, a Marcela e meu irmão. Daí eu tenho uma na costela. Eu nunca sei de que lado que é. Esse lado aqui é aqui. Que é... Tudo que nós somos vem do que pensamos. É uma frase de Buda. E é uma coisa que eu acredito muito. Que é aquela coisa do segredo. Se você pensa, aquilo acontece. Se você pensa, você se transforma naquilo. Seus pensamentos automaticamente constroem a sua vida. E, enfim... Então, pensamento positivo gera uma vida positiva. É o que eu acredito. Uma coisa que a minha mãe me ensinou muito. E uma frase que eu acho que é muito poderosa, assim, pra vida. Tatuei na minha costela. Não poderia engordar nunca. Porque senão ela vai ficar aquela coisa, né? Já é ótimo. Eu não posso engordar. Por quê? Porque eu tenho uma tatuagem na costela. Eu tenho uma aqui. No calcanhar. Que é uma cruz. Eu fiz... Faz um tempo que eu queria fazer uma medalha. Enfim, eu sou super religiosa. Eu queria fazer uma medalha. Minha irmã fez a medalha. E eu achei que ia ficar muito repetitivo. As duas irmãs com medalha. Daí eu fiz a cruz. Eu adoro essa cruz. Ela é um pouquinho grossa. Acho que já tem muito tempo que eu tenho ela. Daí eu tenho um elefante. Sim. Que tatuagem você tiraria, Luciana? O elefante. Por que eu fiz um elefante no meu outro pé? Não sei. O elefante, ele é meio... Não gosto dele, gente. É o que eu vou dizer a verdade. Eu tô louca pra tirar ele. Eu só não tenho coragem porque eu morro de dor. Pra tudo. E daí eu tenho essa aqui. Que é um infinito. Em formato de coração. Minha mãe que desenhou. Tinha uma camiseta na Daslu. Inclusive, na época que ela desenhou, ela fez... Eu fiz a tatuagem. Ela me levou pra fazer. Foi a minha primeira tatuagem. Ela levou porque eu era menor de idade. Então, tinha que ter autorização dela. E ela fez... Aproveitei e fez uma camiseta. Lógico. Gostava mesmo de vender, né? Ela teve a ideia do desenho. Tinha que vender. Então, ela fez uma camiseta na Daslu que tem esse símbolo. Mas faz, tipo, 12 anos. Sei lá. Bastante tempo. Putz. Minha rotina como mãe é o que guia a minha vida, na verdade. O meu dia é baseado no dia dele. Então, assim, eu acordo todo dia, seis e meia da manhã. Seis e cinquenta, vai. E daí, eu tomo café da manhã correndo. E acordo ele. Eu acordo ele, troco ele e levo ele pra escola. Todo dia, eu que levo ele pra escola. Daí, eu volto pra casa. Só que a escola pega um trânsito enorme pra voltar pra casa. Então, eu chego em casa, tipo, nove e meia de volta da escola. Daí, eu faço ou algum treino, ou alguma reunião, alguma coisa. E saio pra buscar ele de novo. Onze e meia, eu saio de casa. Busco ele. Ele sai da escola meio dia. Daí, eu trago ele pra casa. Ele já almoçou. Ele almoça na escola. Então, eu trago ele pra casa. Fico um pouquinho com ele. Dou banho. E boto pra dormir. Duas da tarde, mais ou menos, ele dorme. Às vezes, se eu tô muito corrida. Logicamente, eu peço uma ajuda aqui e outra ali. Mas, o normal é isso. E daí... Pode entrar? Eu sou uma mulher. E daí, das duas às cinco, ele tá dormindo. Esse é o horário que eu posso fazer absolutamente tudo. Tipo, eu saio de casa. Vou correr pra resolver minhas coisas. Faço reunião. Faço fotos. Sempre que eu vou fazer fotos, por exemplo, aqui em casa, de look e tal, eu marco nesse horário. Sempre que eu preciso ir ao cabeleireiro, que eu preciso fazer algum vídeo, eu marco nesse horário. Lógico, se eu preciso de mais tempo trabalhando, eu vou ter que marcar no horário antes dele dormir. Vou ter que marcar depois que ele acordou. Mas, o normal de praxe é isso. E daí, eu que coloco ele pra dormir todo dia. E... é isso. Eu coloco ele pra dormir toda tarde, toda noite. Eu que acordo ele. Eu tento realmente fazer... fazer tudo. E ainda trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. E eu acho que isso é super importante. Então, eu fico louca. Não. Não sou formada em moda. Eu não sou formada em nada, na verdade. Eu fiz publicidade na FAP. Daí, eu tranquei. Voltei. Desisti. Eu já trabalhava com a minha mãe nessa época. Então, eu... Sei lá. Não sei. Eu gostava da faculdade. Eu deveria ter terminado. Essa é a grande verdade. Eu nunca terminei. Daí, depois eu comecei a trabalhar com o blog. E nunca terminei. Não façam isso. Terminei a faculdade. Ah, essa é boa. Eu tava no hospital com a minha mãe. A minha mãe ficava muito... Tava de cama já, mas ela ficava muito no hospital, muito tempo em casa e sempre na cama. E daí, eu ficava muito com ela. E aí, chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Sabe? Tipo, meio tédio. Daí, o mãe... Acho que eu vou fazer um blog. A gente já sabia da existência do blog. A minha mãe tinha falado pra Lelê, Sadi, minha amiga, fazer um blog quando ela trabalhava na Daslu. E daí, eu falei... Mãe, é isso que eu vou fazer. Entrei no Google. Como fazer um blog. Daí, comecei. Fiz, tipo, três, quatro posts. Postei três, quatro posts. Daí, fiz, tipo, dez pra ir postando aos poucos. E tinha Twitter na época. Daí, eu e a minha mãe, a gente revisou os textos umas 40 vezes. Daí, falamos, não, tá bom. Tá bonito. Vamos avisar. E daí, avisamos no Twitter. E teve, tipo, 10 mil visualizações na primeira hora. Foi um negócio, assim, impressionante. E daí, eu comecei. Comecei a escrever. Era só blog, antigamente, né? Daí, depois, começou um pouquinho no Insta. E daí, depois, eu profissionalizei mesmo. Mas, levou um tempo até profissionalizar. Era uma coisa mais, tipo, ah, quero escrever das coisas que eu gosto. Quero... Acho que tem bastante coisa que as pessoas me perguntam. Perguntavam no Twitter, por exemplo. Então, eu queria ter um lugar que eu pudesse dar essas dicas. Daí, foi assim, comecei. Essa pergunta é da Bru, que ela tem o meu fã-clube fofa, linda. E acho que ela perguntou de 2012, porque 2012 foi o ano que a minha mãe faleceu. Em fevereiro de 2012. O conselho que eu daria, que na verdade foi o que as pessoas falaram. Não sei se teria mudado muito a minha vida eu me dar esse conselho. Mas, assim, tudo passa. E é uma coisa que, na época, você não tem essa noção de que tudo passa. De que as coisas vão ficar boas e que vai tudo melhorar. E que vai ser uma saudade boa. E que você vai conseguir move on na sua vida. E ver graça em outras coisas. Você acha que o mundo acabou, assim, real? Então, todo mundo me falou. Eu acho que se eu me visitasse em 2012, eu ia falar o que eu falava pra todo mundo em 2012. Isso é louco. Isso não vai passar. Minha vida acabou e, enfim, é o fim do mundo. Não sei se eu ia me ouvir. Mas esse ia ser o meu conselho. E é o meu conselho pra todo mundo que me manda mensagem. Porque eu recebo muita mensagem. Minha mãe tá doente, perdi meu pai. Tô super triste com isso. As pessoas me escrevem essas coisas e eu falo, gente, vai passar. Separei do meu marido, tô com dois filhos. Vai passar. Tudo passa. Não existe uma coisa que não passa. Eu acho. Não sei. Pelo menos de tudo que eu passei, eventualmente passou. As coisas melhoram. Então, acho que era isso que eu falaria pra mim mesma lá em 2012. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Das perguntinhas que eu respondi. Se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar. Depois, mais pra frente, eu faço um outro vídeo com as novas respostas. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.